e fala galera do canal beleza bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui fazendo a cambagem né já é o terceiro vídeo já estamos terminando aqui o outro lado deixa eu vim por aqui aparentemente sucesso né graças a deus parece que deu oi 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 vamos comemorar vai pegar mais um pouquinho de pressão tem que deixar aí uns cinco minutos para não voltar né um monte de prejuízo pessoal já tô pensando até em não ir o passeio do da praia mesmo deixa lá pago mesmo precisa nem furar mas eu marquei com o ron com a encrenca com fabrício ou tô pensando em já ir na s10 né em questão de calibrar pneu pessoal tem gente botando seis oito libras vocês viram lá que eu coloquei 13 né eu achei que não mudava de 13 para 12 mudou eu comecei colocando 18 eu acho que 12 é o ponto pessoal e lembrando que eu só ando com cinco pessoas dentro bagagem né 13 eu acho que você já afunda né 12 eu acho que é perfeito nem vai destalonar esse pneu perela é duro né bom e na questão do S10 eu acho que basta uns 16 ela tem muita força né tudo é pegar embalo e já ajuda muito 14 eu acho que é bom na S10 aí eu não gosto de ir na S10 porque não tem as minhas coisas né eu fico ali com aquele aquele medo de acontecer uma coisa o carro é caro né tem um pai também que quer andar aí eu não sei ó eu tô receioso agora com renegade de vocês viram aí que ele disse que o carro é pesado aí vai fazer essa cambagem aí de novo e a gente vai ter que fazer isso né se a gente a não ser que a gente vai de boa com certeza trilha lá vai ser de boa né a 20 quilômetros pisca alerta ligado é eu acho que dá pra ir eu acho que o trail rock tem uma suspensão mais alta ou mais forte não sei só sei que eu tô com eu tô com muito prejuízo aqui já já atorou a mangueira ali do outro lado 300 pontos já coloquei os quatro pneus cinco pneus cinco mil pontos motor de arranque acho que foi dois foi três mil não lembro aí muita gasolina óleo diesel né quero dizer a revisão que já vai chegar daqui a vinte e nove dias mil duzentos e tanto mil duzentos e aí muitos banhos aí pintura roda ralada asa de urubu deu seiscentos mais frete mais instalação né as asas foi quinhentos o frete quarenta e para instalar foi noventa lá na nilk né mais oitenta da outra é isso aí o prejuízo tá alto aqui no canal estamos ganhando aqui trinta e cinco dólares por mês só pode sacar de cem cem saquei a primeira vez de dezoito de janeiro tal tala isso aqui é a primeira vez dia dezoito de janeiro foi quinhentos e pouco eu saquei uma outra vez há uns dois meses atrás já tô lá com setenta dólares quando entrar mais essa vez já posso tirar mas eu vou deixar guardado um pouquinho né pra pra acumular menos mil conto por mim eu deixaria dez anos mas de vez em quando vem uma política nova e e é tudo inglês né lá nos estados unidos aí é perigoso eu perder senão deixaria acumular lá seis mil conto oito mil conto e aí sucesso né ah só se girar é se quiser ruído ele falou aí que ele voltou na força né com macaco ele falou que tem setenta por cento de chance de quebrar o rolamento e a única saída que ele falou era trocar o amortecedor né não ia trocar o amortecedor a gente não iria trocar só para fazer a cambagem se não fizer acaba o pneu por dentro aí eu disse vai faz eu assumo né eu perguntei quanto é o rolamento ele 280 caso quebrasse né colocaram colocaram colocava o outro e aí o clima de chuva mas não chove e a vida clara que está escuro e aqui tá bonito para chuva e aqui já tá normal ó estamos na espera do estamos na espera do iphone 13 pro max 512 né ver se a temperatura baixa é um celular branco temos 512 gigas câmeras maiores e melhores à noite tudo né tela pro motion 120hz o som 10% melhor o brilho de tela 10% melhor que eu não tenho fé né já que a gente precisa de 100% é muito quente muito escuro sei lá o umig né gözinho é pronto renovando o reconocimento tá certo né está ó e aí se a temperatura érrr e aí o esse sozinho e regenerado e aí e aí e aí e e aí o e aí e aí e aí o e aí o ô de meizinho uma roda é um estudo né alinhamento, cambagem, balanceamento ainda vai alinhar um estudo, um estudo, um estudo, um estudo um estudo, um estudo, um estudo, um estudo um estudo, 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 um estudo tem que botar no zero muito bom assim mesmo, entre o zero e o... aqui mesmo, antes do zero é mais fácil abrir, né? é mais fácil abrir, deixa um pouquinho dentro que não muda nada e se tiver que... ele já dá uma pera, tá vendo? aí corre pro zero e aí, já podemos comemorar o... a cambagem? ou rodando ainda? aqui não é deu ok? aqui não é pronto, só botar as pocas agora aí galera, sucesso graças a Deus quem estiver passando aqui em Xadar quem foi de Fortaleza estiver puxando o carro um pouquinho você gasta aqui meia hora no bebê alinhamento vizinho em casa ainda vem me conhecer meia hora viu? já que foi meia hora mesmo fiz três vídeos de... de onze minutos espero que tenham gostado do vídeo temos vídeo onze horas dezoito horas e vinte e três horas valeu pessoal aí bebê dá tchau pessoal aí ó depois eu filmo o teste pra vocês fui